Ah, universo, eu tô ficando triste, universo. Valdeci gostaria, Valdeci queria de alguém pra chamar de seu. E eu não consigo ninguém, Valdeci não consegue nada. A minha vida tá tão devagar, tão devagar, que eu tô na minha hora do lanche. E eu aqui, ó, eu esqueci o lanche na minha casa. Ou seja, nem isso Valdeci tá comendo. Ai, universo, me arruma alguém. Manda um sinal, universo. Valdeci, desculpa. Isso aqui é sinal. Eu não sabia que você tava aqui. Isso aqui é sinal. Obrigado, universo, obrigado. Dona Desirê, a senhora vem sempre aqui, senta. Fica à vontade, dona Desirê. Que isso, Valdeci? Não consigo me acostumar até agora. Que isso? Dona Desirê. Você sabe, eu venho aqui. Sim. Mas é segredo, só às vezes tirar um cochilo assim, né, Valdeci? Quem sabe, falando em cochilo, será que a gente não podia, quem sabe, dormir juntos um dia desses? Valdeci, que papo é esse? O papo é o seguinte, o papo é reto. Valdeci te admira, Valdeci te venera. Valdeci quer te convidar pra almoçar, pra jantar, pra tomar um vinho e depois do vinho a gente... Creu, e creu, e creu, e creu, e creu, e creu, que creu, que creu, que creu, eu queria convidar ela pra conversar, seu Vando. Quero saber lá o que é que você tem, Dona Desirê, que você vai conversar, conversar com ela, o quê? Eu tô preocupado com as contas que não param de chegar aqui na NNN, é só creu, creu, creu na NNNN. Barre, disciplina, barre. Vamos colocar a roupa agora. Agora! A Desirê vai voltar e Valdeci vai falar, eu não vou perder a oportunidade, agora vai. Valdeci! Dona Desirê! O que você queria comigo antes? Antes não, eu queria antes, eu queria durante, eu queria depois, eu queria pra sempre, Dona Desirê. Não tô te entendendo, Valdeci, você pode ser mais claro? Eu posso ser muito mais claro, eu posso ser o que você quiser. Dona Desirê, quando eu olho a sua boca carnuda, quando eu vejo os seus olhos arredondados, o que vem na minha cabeça, o que eu penso é... Safadeza! Safadeza e mais safadeza! Não é nada disso, seu Vando, assim, o senhor me quebra, o que vem na minha cabeça é pensamento bonito, é pensamento carinhoso, seu Vando! Eu que eu quero saber do que você tá pensando, estão cobrando juros absurdos da NNF, e isso é safadeza! Safadeza, por favor, vem comigo aqui pra gente convidir isso. Vou, chegando, claro, vamos lá. Desirê e eu, Desirê. Boquinha na garrafa, tu é o Robson Bailarinho? Faz aí, desce até a garrafa, cara. O seu Vando já me atrapalhou duas vezes. Se a Desirê vier aqui, eu não vou falar, eu vou é agir. Que escuridão é essa aqui, gente? Então, era isso que eu sempre quis, era isso que eu queria o tempo todo. Você ficou louco? O que você tá fazendo, Valdeci? Tá doido? O que que é isso, cara? Me solta! Me solta, Valdeci, o que que é isso? Escuta, você é segurança, mas o que que é essa arma que você tá usando? O que que é isso? É uma arma branca, calma! Gente, o que que é isso? Ah, Valdeci, então era isso que você queria me contar? Que você tava tendo um caso com o Vando? Vando, e você? Franca, francamente, eu nunca esperei isso de você. Eu vou contar tudo agora pra Rosicléia. Não, 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 você tá vendo isso? Me larga, pô. Viu a imbecilidade que você fez? Viu o estrume que você espalhou nessa história, seu imbecil? Eu pensei que você era a dona Desirê, e eu acho que eu tinha chance com a dona Desirê. Você tem chance com a Desirê.